populares, mini mercados, motéis e vários outros. Anuncie W News, W News 51 4066 1066. E aí, vamos negociar? Milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Bom dia! Hoje, dia 3 de maio, estamos no ar com o esporte na W News. Rádio W News, esta rádio me representa. Antes de passar o nosso convidado, Rodrigo Ferrari, quero até agradecer, ele não tá muito bem com a sua voz aí, tá com problema de gripe aí, né, Rodrigo? E prazer, teu esforço ter vindo aqui, até eu te disse, não, não precisava vir, né, mas tu preferiu aí vir e dar uma força pra gente. Muito obrigado aí, Rodrigo, e um amigo nosso aí do meio do futebol. Nós já vamos passar a bola pra ti. O ato da rádio da W News é o 5198 1712 624, telefone 514 6066 1066, o site www.rádio.nlis ao vivo em vídeo, fanpage rádio.nlis, aplicativo, tudo junto e bem leve, rádio W News no Google Play Store. Técnica de mesa hoje é o Dago Alberto, as entidades parceiras formadoras da rede ASTPM, Sindigeral, Sintegs, Sepegs, Abanf, Amapegs, Fesegs e Sindipirícias. Só vou rapidamente aqui, a programação da rádio da W News. Na segunda-feira, notícias da W News com Dagoberto, de segunda a sexta. Às nove e meia, este é das oito às nove e meia, tá, pessoal? Programa do Dagoberto. Das nove e trinta às dez e trinta, manhãs news com Paulo Nunes, muita música, de segunda a sexta. De, das dez e meia ao meio-dia, nosso programa aqui, o esporte da W News com Paulo Furtado, de segunda a sexta-feira, dez e meia ao meio-dia. De, do meio-dia a uma hora, entrevista da W News com Paulo André Solano, de segunda a terça, depois na quarta-feira o programa é gravado, meio-dia a uma, depois ao vivo na quinta-feira e a reprise na sexta-feira. Tem o programa de segunda e sexta, marketing e propaganda com Roberto Pintaúdio, na segunda e na quinta-feira, de treze às quatorze horas. Programa Aspetes, reprise na segunda-feira, com Giovana Dalfolo. Aí o programa é das quatorze às quinze horas, na terça-feira. Não, desculpe, é outro programa na terça-feira. Acho que ficou vago, né, na terça-feira. A Karen. No lugar do Leiria? É, a Karen. A Karen, então, a Karen passou para, que era das quinze às dezesseis, passou para as quatorze às quinze, então. Não, às dezesseis. Às quatorze às dezesseis. Ela vai para a terceira, ela vai para a terceira, ela vai para a terceira. Ah, ela vai fazer os dois, ah, tá. Então, o destaque da W News com a Karen. Terça, quarta. Quinta. Aí, na sexta-feira, é o PET. Então, a Karen vai fazer os passos do Leiria, no destaque da W News. E, das quinze às dezesseis, empreendedorismo com a Karen, de segunda à sexta. De, das três às quatro. Está aqui, da Goberto. Muito obrigado aí, pela planilha da programação. A caravana colorada deve sair amanhã, né? Hoje, dia três. Acredito que deva ter ingresso à venda. Quem quiser ver interessado, caravana colorada brasileira em 2018, vai ser no Maracanã. Está confirmado. Vocês estavam dizendo que era lá no Ninho do Urubu, lá no estado do Flamengo. Mas, é no Maracanã, Flamengo Internacional. Inclusive, os ingressos lá, dez reais. Lá no Maracanã, hein? Só estou no Rio de Janeiro a dez reais e eu ia lá conhecer o Maracanã. Parabéns para o Flamengo. Essa boa iniciativa. Dez reais o ingresso. A saída aqui de Porto Alegre é quatro de amanhã, então. O valor é seiscentos e setenta. Inclui ingresso, diário, hotel, café da manhã e venda no portão. Cinco do Gigantinho. Telefone é o 5198-4154-475. Flávio Couto. Nossa, Facebook. Flávio Couto. Facebook, Flávio Couto. Dois ou, pessoal. Antes do U. Dois ou, Couto. O e-mail é flávio. O outro, com dois ou, cinquenta e cinco, gmail.com. O apoio da cidade, etc. Eu já falei para o Flávio Couto. Já esses ou, mas tudo bem. O último recadinho. Nosso anunciante, o Top Sala, o Pablo, que está agora na rua Conde, de Porto Alegre, quarenta e um. O telefone do Pablo é o 5132-3216-62. O átice é o 98470-1186. O Pablo, vamos ver a mensagem do Pablo aqui. Deixe sua beleza nas mãos de quem entende. No Top Sala, você encontra serviços de cabeleireiro, penteado, manicure, alisamentos, mechas, manicure, peticure, depilação, sobrancelhas. Com os cuidados dos seus cabelos, cabeleireiro. O Pablo, conhecidíssimo. Inclusive, o Pablo, que fez aquela transformação bonita no Paulo Furtado, ano passado, 2016. Ninguém me conhecia. Era o Pablo. Bom dia, Rodrigo. Ferrari, nosso amigo aí de longa data, ainda no meio esportivo. Longa data não faz um ano, não. Vamos de longa data, tem tantas idas e eventos. Como é que está o amigo? Bom, primeiro, bom dia. É um prazer estar falando com o amigo aqui. Peço desculpa se falhar a voz, mas eu estou com uma alergia respiratória, como eu te disse. Mas não poderia cancelar duas vezes seguida a visita. Então, em respeito a ti e a rádio e aos ouvintes, eu estou aqui para trocarmos uma ideia sobre futebol. Me diga uma coisa, Rodrigo. Tu teve uma passagem ali pelo Passo Fundo. E hoje, ficar de longe, que a gente observava de longe, né? A gente não viveu dia a dia. Me parecia que tu estava fazendo um trabalho bom ali, pelo que eu vi, assim. Tu estava com o grupo na mão, pelo que eu percebi, assim, nas imagens. O que aconteceu lá, assim? Foi os resultados? O que aconteceu, assim, que tu não conseguiu dar prosseguimento ao trabalho lá? Paulo, primeiro, foi uma honra ter vestido a camisa do Passo Fundo, né? Vai pela segunda vez, uma como auxiliar e agora como treinador. A gente sabe que a nova geração tem essa dificuldade ainda de se efetivar no mercado, né? A gente tem que provar três vezes mais a competência para ficar. É o caso do Maninho e Fabiano Dax na Avenida, que vem fazendo excelentes campanhas sempre. E mesmo assim, sempre penando aí. E agora, com a Avenida de vez, eu acho que ele consegue se colocar no mercado de seriado gauchão. Então, claro que eu sabia que eu era uma aposta do Passo Fundo e da presidência. Nós tínhamos uma tabela muito complexa e muito complicada no sentido de termos um jogo em casa, dois fora, um jogo em casa, dois fora no primeiro turno. Era sempre um em casa, dois fora, um em casa, dois fora. E nos sete primeiros jogos eram quatro fora e três em casa. Em fora, nós tivemos alguns resultados não bons, não tão bons. Tivemos dois empates. Mas em casa nós tivemos duas vitórias e um empate. Nós tínhamos um índice muito alto em jogos em casa. Contra o próprio Glória e teu time de coração. Nós estávamos ganhando de 1 a 0 em casa e soframos um empate aos 37 gols do Buda de cabeça. Nós estávamos dominando a partida. É um belo trabalho do China lá. E, enfim, a tabela era bem complicada para mim. Nós estávamos bem. E daí, quando faltava agora, quando jogamos contra o Glória e perdemos de 1 a 0, jogamos bem também, inclusive até o China no final me parabenizou, dizendo que o time era muito organizado, que é o time mais organizado que tinha jogado contra. Ou seja, nós teríamos uma semana de treinamento, fazia tempo que não tínhamos, porque era quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. Teríamos uma tabela onde teríamos mais jogos em casa no segundo turno. E chegariam as três contratações que eu já tinha feito, que eu fiz, da Série A. Que era o Tchelé, do Avenida, o Fernando Pinto, do Cruzeiro, do Brusque, na verdade, o zagueiro, e o Gustavinho. Os trium-meia. Mas a direção optou, neste momento, em dizer que trocar por um treinador mais experiente, mais conhecido do mercado, até para aliviar a pressão em cima da direção. O que eu disse? Nós temos uma semana de treinamento, coisa que eu não tinha faz tempo. Nós temos uma tabela agora a favor, nós, com mais jogos em casa. O meu índice em casa é altíssimo. Eu tenho as três contratações da Série A. Vocês acham que é o momento de trocar? Ah, infelizmente, nós temos pressão da velha diretoria, dos conselheiros, de botarmos o medalhão e vamos arriscar nisso, para tentar ganhar os dois jogos em casa. Eu disse, mas eu tenho um índice alto em casa, né? Nós estamos com 80% de vetamento em casa. É, mas não, não temos mais como. Então, agradeci. Foi uma grande oportunidade. E, infelizmente, com a minha saída, logo em seguida, passou a fundo. Ele perdeu em casa para o esportivo e empatou o outro. Quer dizer, houve uma troca por um ponto. Me trocaram por um ponto. É, Rodrigo, eu acho que tu, não é só você como profissional que passou por isso. Vários profissionais passaram por isso. Eu, assim, não conheço a política lá no Passo Fundo, mas eu posso dizer da onde eu acompanhei, né? Na minha cidade. Às vezes, o patrocinador, que muitas vezes é o dono do clube, né? Às vezes nem tem... A direção, às vezes, pode estar gostando do teu trabalho. Mas aí o patrocinador, que às vezes tem uma influência forte no clube, não. Não, não está para o outro técnico. E é o que tu tem que fazer, às vezes? Tem que... O que vai fazer? A sobrevivência do clube, às vezes, nesses casos. Principalmente em time pequeno, né? Já no time grande, não. No time grande, já tu tem vários grupos de pessoas. É diferente a forma de administrar. Eu vou te citar um exemplo. Eu não me recordo o nome desse treinador. Teve lá no Glóis. Não me recordo. Eu vou te ser bem sincero. Ele veio de Santa Catarina. Não lembro o nome dele. Treinador novo. Só que ele teve um problema. Ele começou a empatar os jogos. Mas o time em campo vinha jogando bem. A gente via que o time jogava bem. E mentira. Eu não me lembro quem que veio no lugar dele. Ah, esse do Cianorte. Tá, me lembrei. Esse do Cianorte. Esse, o Cianato. Até ficou bravo comigo, viu, naquela época. Eu não sabia quem era ele. Botei de gol. Não conheço. Na minha opinião, desculpe, um técnico mero desconhecido. Então ficasse com aquele treinador que estava ali. O time estava produzindo bem. Claro, o Cianato veio e assumiu. Quando começou a ganhar, mas... Não... Não tinha o elenco, né? Não adianta. O elenco não... Vamos dar um exemplo. É igual aconteceu aí com o Serra Portenho. Quer dizer, não tem elenco. Fez o que pôde. Levou cinco anos, mas fez o que pôde. Então, assim foi o que aconteceu com o Goulart naquela época. Aí trocou um técnico que não era mau técnico. Ele não era mau técnico. Depois eu nunca mais vi falar nele, né? Até não vi mais. Acho que deve ser mais militante para o Santa Catarina. Mas, Rodrigo, como é que tem essa divisão de acesso do que teve mais presente aí? Eu acompanho esporadicamente. Inclusive, eu acho que o jogo de vocês eu escutei, pelo áudio. Os dois do Esportivo, por causa que tem um jornal lá em Vento, que transmite os jogos. Eu vi os dois. Até baixei aqui no meu... No meu... No meu... Facebook. Facebook, YouTube, que eu botei o jogo. E eu não vi o jogo na íntegra do Glória. Até porque eu estava com compromisso com o Cruzeiro, íntegra e Cruzeiro. Pode ter que conversar contigo, mas eu quero a dupla. Vou dar uma prioridade no interior, que é sempre importante, porque a gente tem sempre um público bom no interior. E, às vezes, o futebol do interior, principalmente aqui nas emissoras nossas, aqui, não é muito bem debatido, né, Rodrigo? E tu esteve lá. Como é que está havendo essa divisão de acesso aí? Quem é os times que tu observou? Eu, na minha opinião, não sei se você compartilha com a minha opinião. Uma vaga do Ipiranga, pra você, Leandro. Não sei se tu concorda comigo. Bom, só voltando um pouquinho na questão de teste do investidor, né, o passo foi... Eu sou muito grato ao nosso fundo e à direção, porque eu sei o quão difícil foi eles arriscarem num clube com o nome de peso que tem no Rio Grande do Sul, de eu colocar um treinador da nova geração. Então, o presidente, o diretor, o Zambonato e o Ronaldo, eles peitaram e acreditaram nisso. Eu saí de lá com as portas totalmente abertas, tanto é que o Zambonato e o Rodrigo, infelizmente, tu sai por pressão de conselheiros mais antigos, e eu preciso deles, nós precisamos deles, mas o teu trabalho foi excelente, deixa um embasamento muito forte. O treinador que vier não me preocupa em relação ao trabalho, porque o trabalho está feito. É só vir aqui, chutar a porta e dar uma mexida no grupo em questão emocional, porque o trabalho está feito, né, e eu deixei a equipe em quinto colocado, né, não era na zona de rebaixamento, nada disso, né, com a grande maioria dos jogos fora, cinco jogos fora, né, e três em casa somente. Foi essa minha tabela. Quanto à zona de acesso, muito parelho esse ano, muito parelho, eu disse isso já antes quando eu vim aqui, e falo agora, antes de subir, antes de duas equipes subirem, vejo um forte candidato, na teoria, porque tu sabe que no campo tudo muda, ou Ipiranga, porque eu vejo isso, um trabalho de série C, né, uma folha salarial de série C, equipe montada com uma série C, então eles têm um elenco em termos de folha salarial muito mais alto que os demais, né, e um trabalho padrão alto, como está sendo vários, então isso eu não posso contar como um diferencial, eu vejo vários treinadores, como o Márcio, como o Júlio César, como eu, como o Fabiano Borba no Tupi, que tem sido uma grata surpresa. Ele tem me falado muito, ele é daqui de Porto Alegre, né? Eu acho que é da região. Então, tem vários trabalhos bons, o que eu acho que vai contar vai ser essa qualidade de técnica em cima da folha salarial. Mas tu vê que no campo, Ipiranga, nós jogamos em Erechim, perdemos de 1x0, jogamos muito bem, eles tiveram uma chance de gol, fizeram, e agora, quando já não estava mais, empataram em casa, passou como empatou em casa. Então, mesmo com toda essa superioridade de folha salarial, dentro do campo as coisas se equilibram. É, ontem eu estava escutando o jogo do Glória com o Ipiranga, o que eles estão se ressentindo lá, Rodrigo, é a questão da falta de link, é a questão do que o campeonato da CNC é um campeonato longo, né? É esse telefone meu aqui, é um campeonato longo, e as viagens também são longas, né? Eu não sei se tem time do Acre, acho que não, na Série D, mas tu vê lá no Nordeste, e aí não é regionalizado como é a Série D, ele é um campeonato de um contra todos, então são viagens desgastantes. E o Ipiranga está se ressentindo. A competição, a gente sabe que a série da divisão de acesso do campeonato caúcho é uma divisão que exige muito, a disputa é muito forte, né? Sim, e essa questão de dizer antigamente que o nível 10 não baixava tanto, pô, hoje tu tem Ipiranga, Glória, Brasil de Farroupilha, Passo Fundo, Esportivo, União Frederiquense, Pelotas, Bagé, então tu vai dizer Santa Cruz, tu vai dizer que são clubes tradicionais das 16 equipes, 14 já foram da Série A, né? E outra coisa, né, Rodrigo, e tem uma questão somente do Pelotas, que eu observo mais, por ser uma cidade que tem dois clubes e uma rivalidade muito grande, eles vivem a dupla Brapel, e isso é um problema para os outros times, porque o Pelotas vem com tudo, o Pelotas vem para matar ou morrer, porque o Brasil está ali, foi vice-campeão gaúcho, está numa Série B de Campeonato Brasileiro, né, tem os maiores investidores de Pelotas da região em cima do Brasil, isso pesa, né, isso é uma pressão, é como está acontecendo agora aqui na nossa realidade, claro que o Internacional está passando por uma situação difícil, mas a pressão está pegando, tem que se classificar, eu digo que o Internacional vai para a Libertadores, porque não tem, é ilusão do Campeonato Brasileiro, ser campeão é ilusão, vai ter que ir para a Libertadores, então a pressão, ela é uma pressão diferenciada, então os outros adversários vão ter problema, nesse caso, enfrentarem o Pelotas, ainda mais se o segundo jogo for lá, né. E eu te digo assim, Paulo, a questão dos principais, né, eu vejo Ipiranga forte, mesmo com essa questão de estar jogando na Série C, eles estão priorizando a divisão de acesso, né, a que o principal tem ido na divisão de acesso, né, então eles querem se manter na Série 6 esse ano e subindo a Série A ao chão, então eu vejo assim, ó, o Aymoré é um time que vinculou muitos atletas antes, estão tendo em muitos atletas da Série A agora, o Pelotas, o Pelotas pegou o Hugo Sanches e o Xuxa do São Luís de Juí, né, altíssimo nível, né, o Carlão, o Zagreb foi do Ipiranga, o Aymoré pegou, o Esportivo pegou o Diego Torres, é, eu vi, Diego Torres. Então, né, a gente chama de Boca, então os times todos, e eu acredito também que se o Passo Fundo agora conseguir dois resultados positivos, um em casa e um fora, contra o Neon Frederiquense e contra o Tupi, se classificar também entra no páreo. Então eu vejo hoje Ipiranga, Glória, Passo Fundo, Aymoré e Pelotas, acho que esses cinco aí sobem dois. Bom, eu não sei, Rodrigo, porque esse campeonato é um campeonato, é um campeonato, eu sempre digo, a divisão de acesso é um campeonato traiçoeiro. O Glória começou bem, arrancou bem, e eu não sei se com certeza os adversários se qualificaram, porque houve o término do campeonato da Rússia da primeira divisão e alguns clubes se reforçaram, eu notei que já o Glória já está começando a ter dificuldade, já teve dificuldade com o esportivo, que lá em Bento o jogo não foi tão complicado assim, e já em Vacaria foi complicado, viu, foi complicado, pelo pouco que eu observei ali, né, foi complicado o jogo, né. Bom, eu joguei três vezes contra o Glória, né, joguei um amistoso na pré-temporada e o jogo de ida e volta. E eu posso dizer assim, ó, excelente trabalho do China, excelente trabalho do China, mas o que é uma equipe? É uma equipe um pouco mais velha, né, com jogadores mais experientes, como o Vandré, como o Buda, né, como o Juan. E aquele outro menino, o Jean Carlos, que voltou, né. O Luiz Carlos. O Jean Meia e tem o Jean Carlos, o Santravanti, grandiquíssimo, né. Ele jogou comigo no Passo Fundo. É. Então, assim, ó, mas o Jean não voltou pro, ele voltou pro esportivo, né. Ah, pro esportivo, Jean. É, pro esportivo, né. Eu achei que ele tava no Glória. Então, assim, que eu vejo o Glória, um time mais experiente, mais velho, poucas peças no elenco, eu troquei essa ideia com o China, e não teve essa reposição como o Aimoré fez, como o Pelotas fez. É. Com o próprio Passo Fundo, agora pegou três peças, o Glória não teve. Então, a tendência de um time que não fez isso, é cair um pouco a qualidade, né. Os outros se reforçam, aumenta a qualidade. Mas, aí, outra coisa que eu acho traiçoeira no desano de acesso, o mata-mata, né. Tu não vem com uma campanha, assim, o Ipiranga, vem com uma campanha na classificatória excelente. Mata-mata, amigo, outra competição. Pega lá o quarto colocado da outra chave, daqui a pouco tá numa noite inspirada, dois jogos e acabou outra competição. Aconteceu com o Glória em 2009, 2010, eu não me recordo, Rodrigo. O Glória ficou, acho que quase que uma pontuação aí, com uma diferença de sete ou oito pontos na primeira fase. Ah, ganhava quase todos os jogos, ganhou, acho que, 70% dos jogos na primeira fase. Aí, ele pegou o Porto Alex, na época do Assis e do Ronaldo de Gaúcho. Num jogo, cê foi, né. Esse é o problema do mata-mata, né. É, cê foi. Pega um jogo lá que tu não tá muito bem, toma dois, três, depois vai recuperar em casa ou fora e pode ter dançado. Então, é claro que a gente sabe que é legal em termos de público, dá mais emoção, mas em termos de veracidade do melhor, não é. O Campeonato Brasileiro, pontos corridos, pode não ser um atrativo quando dispara, quando disparou, etc. Mas a veracidade de ser o campeão que realmente merece é o mais correto. Eu só acho aí que essa questão do brasileiro, o Rodrigo, ela poderia ser assim. O campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno. Que aí premiaria, realmente, quem foi melhor no primeiro turno, quem foi melhor. Porque o problema desse campeonato muito longo, as equipes são quase de parelhas. E eu sempre digo, eu sempre falo aqui pras pessoas, não é os clássicos que decidem o campeonato brasileiro. É tu perder pra um esporte, é tu perder... Vamos botar o Botafogo, né? Porque o Botafogo já não é mais aquele Botafogo do meu tempo, né? Com o Botafogo, tu perder pro... Até pro Atlético, que hoje tá num nível bom o Atlético Paranaense, mas vamos dizer assim, né? Pra esses times médios e pequenos, aí tu perde o campeonato. Porque grandes com grandes, só se troca os pontos. Tu perde ou tu ganha, né? Agora, tu perde mesmo o campeonato, é ali. E o ruim, às vezes, como aconteceu, acho que no ano passado, que só tava o Grêmio e o Corinthians disputando, demora o campeonato, ficou sem graça, né? Sim. E tu vê que nesse campeonato longo desse jeito, privilegia plantéis maiores, plantéis e mais investimento, e quem tá jogando menos competições, né? É, exatamente. Quem tá jogando mais competições ao mesmo tempo, sempre fica... Fica... Prejudicado. Prejudicado, né? Então, mas essa tua ideia de fazer um campeão de primeiro turno, de segundo, se eu quero ganhar os dois turnos, é excelente. Campeão direto, mereceu. Se não, faz uma final. Me diga alguma coisa, Rodrigo. Agora tu não tá treinando nenhuma equipe dessa divisão de acesso. Quem tu acha que sobe? Diretamente, assim... Gostaria que fosse passo fundo, pela questão do carinho, né? A gente tá trabalhado lá. Mas eu, falando diretamente, eu acho que Piranga e Pelotas. Eu tô na mesma... E talvez não se chama Imoré e não pode chegar. Um forte candidato também. Como te disse, eu acho que entre Piranga, Pelotas, Imoré, Glória e passo fundo, sai desses cinco e sai os dois que sobram. Eu também acho que é por aí também. Eu vou... E me diga uma coisa, Rodrigo. E o ganchão da primeira divisão? Chegou a acompanhar alguma coisa? Acompanhei bastante. A gente teve que olhar os jogadores pra vincular, né? Pra trazer. Gostei muito. Gostei muito pela questão de ver, principalmente um treinador da nova geração, sobressair, como foi o caso do Fabiano Dykes. Gostei muito de ver o poder do interior cada vez mais. Sim. De ver um time que não era da dupla granal na final. E... E também, ao mesmo tempo, me apavorei com alguns times que foram em 2017 muito bem no gauchão, quase serem rebaixados, né? Ou serem rebaixados em 2018. Essa inconstância, no caso do Novo Hamburgo, de campeão, quase bateu na trave pra rebaixar. O Novo Hamburgo foi das maiores. E o Juventude, vou dizer aqui também. Também. O pessoal do Caxias, que me desculpa, eu tenho que falar. O Juventude foi uma decepção. Que fez uma bela Série B, ano passado, o Juventude, né? Foi uma decepção. Outra decepção, Rodrigo? Não sei se tu concorda comigo. Na minha opinião, nada contra. Me desculpe, é só de Pelotas. Gosto muito do Brasil, sou um fã daquela torcida do Brasil. Mas eu achei que foi o time mais completo, que não sei o que houve, que nos últimos momentos começou a cair de produção, foi o Caxias. Porque o Caxias ganhou os dois jogos da dupla granal, claro. Pegou um time de transição do Grêmio, mas é o Grêmio. Fez cinco? Cinco a três na arena. Para fazer cinco no Grêmio, na arena, não é assim. Para qualquer time fazer cinco na arena. Ganhou do Internacional muito bem. Eu estava lá em Caxias. Ganhou dos dois. Eu não sei o que aconteceu com o Caxias. Começou a cair de produção nos últimos momentos da fase classificatória. A gente não está lá dentro para saber, mas o Sérgio saiu muito bem, né? Saiu bem. E para mim era o melhor time anterior. Era o time que todo mundo era. Era o time a ser batido, ganha de todo mundo. Mas, como eu disse, às vezes tem coisas internas que a gente não sabe, só que está lá dentro. O próprio plantel. A gente não sabe tanta coisa. Paulo, às vezes um pagamento atrasado acontece isso. Uma palavra no momento errado da comissão faz isso. Futebol é gestão. É gestão de pessoas. Eu sempre digo, mais do que técnico e tático, o treinador e os diretores têm que ser bons gestores. Eu posso saber tudo de técnico, tudo de tático, mas se aquela rapaziada não correr por mim, eu não vou ter bons resultados. Eu vejo isso, eu fazia uma coisa diferente, eu fiz uma coisa bem diferente no passo fundo, que foi estar presente no treino dos não relacionados. Normalmente o que o treinador faz? Ele escala os 11, mais os 7 da lista, dá atenção para esse, e os outros 12, 15 ficaram fora, ficam escanteados. Então, sempre que possível, eu estava presente em todos os treinos, dos que não foram para o jogo. Estou sempre observando aqueles casos para mostrar que estavam sendo vistos, que teriam essa oportunidade. Nos amistosos de pré-temporada, todos jogaram. Contra o Glória e o Pacaria, o China trocou 3. Eu troquei 11 atletas. Até porque ele não tinha elenco. Então, eu acho que a gestão é muito importante. Tu sabe, Rodrigo. Claro, eu não fui profissional, mas eu fui jogador de base, jogador amador, não fui profissional, mas imagine o profissional como não é. A gente esteve nesse ambiente profissional, mas não como jogador, acompanhando os bastidores, mas não como jogador, mas eu joguei mais na base. E eu me lembro que a gente, assim, como ficava no banco de reserva, a coisa mais ruim para a gente é quando o treinador nem olhava para a gente. Aí os treinadores assim, a gente fazia os amistosos, e nem aparecia. Aí, num jogo, um outro treinador que já faleceu, chegou a se investir assim, ó, agora nós vamos fazer um amistoso, e é assim, vai jogar o time em reserva, no primeiro tempo, e o time titular no segundo. Paulo Furtado, vai ser o titular, está toda hora treinando, não falta um treinador. Isso gratifica o cara. Sim. Gratifica o cara. Tu vai sair jogando. tremendo. Bah, eu naquela época tremendo. Bah, eu saí jogando. Aí peguei a primeira bola no gol, e já me animei, já criei moral. Aí comecei a ficar confiante, e depois ele trocou o time. Aí me deu um problema no meu tornozelo, acho que eu torci o tornozelo, aí eu fiquei... Aí depois não... Estava indo bem, não consegui dar prosseguimento. Mas isso é importante para tu olhar coletivamente o teu grupo, né? Porque hoje o futebol é assim, né? Você foi aquele tempo que tinha 11, e era 11. Hoje é um grupo, né, Rodrigo? Com certeza. É um grupo. Acontece lesões que tu vai precisar. Claro. É questão tática que tu vai precisar. Aquele jogador que tu menos espera que tu vai utilizar, te prepara que tu vai utilizar. Então, por isso que ele tem que estar preparado também. Outra coisa que eu fazia, é fácil, né? Eu não dou lá, quando vai ter algum trabalho mais tático, só orientação para o time principal. Não. Para uma equipe, corrija. Para outra equipe, corrija. Oriento as duas equipes. Então, para o cara que está no time de baixo, no time B, se sentir também prestigiado. E se eu precisar que ele entre no A, ele já vai estar de acordo com o trabalho. Ele vai estar adaptado ao trabalho porque ele tem a mesma orientação. Se eu ia explicar uma parte tática na plancheta ou no software, todos olhavam a mesma explicação. Então, ele sabia como é que funcionava o nosso sistema, o nosso modelo de jogo, a nossa ideia. Então, eu acho que isso é gestão. Mas, infelizmente, sabe que vários fatores extra, parte tática, técnica, física, gestão, futebol, até a questão de sorte funciona, né? Às vezes, tu vai lá, bate uma bola na trave e sai. Eu te disse, jogo em casa, nós dominamos o jogo, tínhamos três chances, claro, contra o Glória, um a zero para nós. Aos 37, o Buda faz um cabeceio e faz um a um. Me desculpe aqui os gremiços, eu não vou falar, mas eu tenho que falar. É igual aconteceu com o Grêmio. Se aquele goleiro do Atlético Paranaense, que está no Corinthians, no Palmeiras, não erra aquele pênalti, que quase o Atlético Paranaense tirou o Grêmio aqui na arena, o Grêmio não seria campeão. Não estaria nessa fase. Mas tu vê o que é o futebol. O futebol é sorte. É um lance que muda tudo. É um lance que ocorre, que muda tudo. Por exemplo, igual aconteceu na Copa Nossa aqui. O Brasil tomou aquele 7x1, aquele equilíbrio ali. Aí vai para uma terceira e quarta, com que moral tu vai disputar um terceiro e quarto? Tomar 7x1. Aqueles foram sete lances. Eu vou dizer uma coisa, Rodrigo. Eu já vi de tudo no futebol. Isso eu nunca esperava ver. Também. Eu já vi de tudo. Já vi o juiz brigar com o juiz por causa de jogo. Já vi galinha estar no gramado, cachorro, de tudo no gramado. O dirigente brigando. Já aconteceu de tudo. Só não vi a mulher pelada que está na arena aí. Essa aí eu não vi. Arena do Grêmio. Essa aí eu não vi. Mas eu vi de tudo no gramado. E essa de 7x1, eu fiquei em paz. Foi um gol atrás do outro. Eu fiquei em paz. Eu fiquei em estado de choque na frente da televisão. Eu nunca tinha visto. Eu parecia um coletivo. Parecia um rachão. Mas o futebol, eu brinco com meus amigos. Não pode falar no ar isso, mas se eu for contar cada história que eu vi dentro de vestiário, eu escrevo um livro proibido para menores de 18 anos. Então, a gente tem tanta coisa de coisas absurdas, de coisas engraçadas. Antes de... Eu tenho que fazer um registro de um aniversário. Eu vou aqui falar um negócio para ti. E nós estávamos falando que é o Pato Gaúcho. Eu fiquei muito triste, eu vou dizer. E já estava prevendo. Eu não tinha feito esse comentário, assim, em Facebook, nem aqui na W News, eu não tinha feito esse comentário. Mas comentei, assim, com alguns amigos, assim, mais internamente, no bate-papo e Whats, assim, comentei. O meu medo que eu tinha do Cruzeiro cair. Quando o Cruzeiro começou a fazer algumas contratações, que eu não vou adicionar nomes, eu me preocupei com o Cruzeiro. Comecei a me preocupar com o Cruzeiro. Mas daí o Cruzeiro começou bem, arrancou bem, ganhou do titular do Grêmio aqui, eu gostei do Cruzeiro aqui, do pouco que eu vi, eu não acompanhei o Cruzeiro. Mas é questão do deslocamento, o Cruzeiro, lá, gravata aí, eu acho que foi um erro. Até um dia eu vou falar para o pessoal do Cruzeiro isso aí. O que eu falo aqui no rádio, eu escrevo, eu falo para as pessoas diretamente, olho no olho eu falo. O Cruzeiro, na minha opinião, fez uma bobagem histórica em deixar o Morro Santana. Histórica. ir lá para Cachoeirinho, devia ter ficado em Porto Alegre. Tem esse negócio do Ronaldinho, não sei como é que está aquilo lá, ou lá no Lamis, e eu fui lá cobrir um jogo lá, daquele lado ali. Tem um estádio montado lá, do Porto Alegre. Eu nem sei se aquele lado está embargado pelo município, pela União, não sei o que está. Eu posso falar com propriedade porque em 2016 eu faço parte daquela histórica retomada do Cruzeiro daqui a ser rebaixado e não foi rebaixado com o Cigar do Belo Pereira. Nós assumimos faltando acho que cinco jogos, tinha que ganhar quatro, empatar um. O Cruzeiro não caiu. E caiu o Glória, né? Caiu o Glória e caiu o Esportivo, acho que foi. O Esportivo não, o Esportivo que é caído antes. Não foi o Glória e o Esportivo caiu por causa da história do... Não, não foi por causa da história do racismo que o Esportivo caiu, o Esportivo perdeu o esforço. Foi lá de Adense e Glória. Lá de Adense e Glória. O Esportivo caiu por causa do... Era da pontuação mesmo, né? É, foi a pontuação. É, foi a pontuação. Então eu assumi, a gente assumiu junto com o Belo Pereira de acelerar dele faltando cinco jogos, fizemos aquela campanha inédita e tiramos o Cruzeiro do rebaixamento. E no ano seguinte eu não trabalhei, o Belo trabalhou novamente no Cruzeiro e normalmente quando começa a bater muito na trave tu acaba rebaixando. Mas não, o Cruzeiro fez uma bela uma campanha que classificou. Então tinha, a princípio, ó, deixou o fantasma do rebaixamento para trás. Mas a falta de estrutura do Cruzeiro, né, um clube hoje sem identidade por não ter o estádio. O estádio lá não está pronto e nós treinávamos o estádio é um colosso, só que tem que ficar pronto. E eu vejo assim, Paulo, a venda aqui no Morro Santa Tereza foi questão financeira mesmo, né? Eles tinham que pagar dívidas e com aquele dinheiro lá eles conseguiram pagar as dívidas e construir o novo estádio ou parte dele, né? Esse foi o problema, de não ficar pronto em Cachoeirinha. Na hora que ficar pronto, que ele se ficar pronto, vai ser um belíssimo estádio. Inclusive o Cruzeiro era para ir para a Copa do Brasil que eu não sei o que, porque sabe, Rodrigo, é tanta coisa que acaba se perdendo. Porque quando eu tinha conversado com o pessoal do Cruzeiro o ano passado, é lá em Gravataí mesmo que eu falei com eles. E isso, eu conversei lá em Gravataí até fui muito bem tratar lá pelo diretor, não esqueci, o Grênio, o Grênio, gente boa o Grênio. Gente boa o Grênio. E aí, nós estávamos até falando, que bom que o Cruzeiro vai para a Copa do Brasil, vai pegar um troquinho bom para concluir esse estádio. De repente pega um Corinthians, pega um Flamengo, já pega uma boa arrecadação. Tem as cotas de televisão que a cota faz que é boa, né, Rodrigo? Essa cota... Essa cota... Essa cota de televisão é boa, né? É uma cota boa. Tanto é que está fazendo um grupo bom, hein, o Aimoré, com esse dinheiro da Copa do Brasil. Aí, não sei o que houve. Eu não sei se foi cada aquela Copa Paulo Santana que tinha um critério. Eu não me lembro. Aí o Cruzeiro não foi, né? Sim. Aí o Cruzeiro não foi. E essa questão que tu disseste do Lamy, a gente treinava no Lamy na época, quando a gente ficou uns 15 dias e já pedimos sempre para eles alugaram o Cerâmica, né? O Lamy é questão financeira mesmo, é bem complicado de lidar lá. Tem uma bela estrutura, mas assim, ao mesmo tempo que eles alugam, eles querem mandar em qual campo tu utiliza, quanto pode utilizar. Então, tem seis campos que eu vou estar lá no sexto campo horrível porque não querem que saque a grama. E que o Lamy está parado porque eu... Não sei dizer, mas é do Ronaldinho, ainda tem um funcionário do Ronaldinho lá dentro. O Ronaldinho, o João Assis, a família Moreira estiver me assistindo aí, por gentileza, vamos botar aí e é funcionário, quer dizer, uma bela praça, eu passei por lá, eu não cheguei a entrar lá dentro, eu vi por fora ali, ah, eu fui cobrir o... Ah, a Copa Rio Grandista do Osamador, eu fui lá. Quatro campos, se não me engano, academia lá dentro. Boa estrutura. Então, tem uma excelente estrutura, quatro, cinco campos, mas a questão financeira mesmo de ter entre Cruzeiro e o Grupo Assis Moreira, foi por isso que a gente saiu de lá naquela época. Agora, não sei porque não voltou, mas já com o seu desce no cerâmico, eu sei que a negociação é mais tranquila, né? É tranquilo. Então, só que a diferença foi que nós ficamos naquela época treinando no Lamy e jogando no cerâmico, depois a gente foi de vez para o cerâmico. E agora esses anos... Por que o Assis não vende? Aquilo é parado. Eu não sei. Vende para o Cruzeiro. Ah, Assis, dinheiro não falta para ti. Venda para o Cruzeiro. Está precisando do... Ali sim ia ser um ótimo lugar para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro conseguisse comprar... Ele tem o estádio dentro, pode fazer jogo oficial e o CT junto. Está tudo pronto. E o hotel junto, a residência junto. Tem o hotel junto. Tem uma concentração dentro. Não lembro quantos apartamentos os jogadores moravam lá no Cruzeiro. Fica bem isolado também. Não tem como tu quebrar ontem na noite que tu está isolado. E ali é bom. Tem insegurança. E ali é muito bom. Eu passei ali. Eu não conhecia. Teve uma... Sinceramente não conhecia aquela estrutura ali. Aí eu fui... Tem total. Tem vestiário, tem rouparia, tem refeitório, tem dormitórios, academia. E aí que o pessoal me disse que era do Ronaldinho, do Assis, eu fiquei apavorado. Eu me lembro que falava muito desse... Que era do Porto Alegre. Falei que o Porto Alegre fechou as portas, Rodrigo, tu sabe, né? Não sei também. Para mim, isso é questão financeira sempre. Futebol não é fácil, né, Paulo? Hoje, cada vez menos tem investidor no futebol porque o retorno... É, e depois eu acho que o Ronaldinho próprio, vocês tinham que investir naquele time também, não era fácil, tinham que botar eles o próprio dinheiro. É, e eu digo assim, quantos jogadores do interior são vendidos para te conseguir um lucro? Não é fácil. É. Na verdade, o investimento tem que ser na base, né? Você investe na base. Porque o Juventude está fazendo esse belo trabalho. É, o Juventude, o Grêmio Inter, né? Que estão fazendo, é. Hoje, o Novo Hamburgo tem um bom investimento na base também. É, o Zequinha também está fazendo um trabalho bom. O Zequinha, então, a base é que tu ganha dinheiro com a base, né? No profissional, o teu investimento é tão simples assim, não. Rodrigo, antes de voltar, hoje é aniversário da Tati, né? Da Goberto. Tatiana, Daniele. Isso. Um abraço, parabéns para a Tati, Tatiana, Daniele. Um abraço para ela. Feliz aniversário nessa data, Tati. E me diga uma coisa, Rodrigo. E não sei se tem a... Eu, humanamente, não tenho conseguido. Infelizmente, eu vou dizer que as pessoas me cobram. Ah, Furtado, tu não vai lá no Zequinha. Ah, tu não vai no... É, o humoramento eu não consigo. É difícil. A nossa vida aqui é muito agitada. Mas tu tem conseguido acompanhar esses times que estão na Série D, na Série C, os mais próximos, né? O Zequinha. Ou, no caso, o Zequinha. Eu fui no Zequinha e Brusque. Agora, no Mogi, óbvio que não, né? Mas, eu só... O que é o meu que está tocando? Desligar aqui. Eu sou muito amigo de todos os membros da comissão técnica do Zequinha, né? Do treinador do Jax, do auxiliar do Refner, preparador físico, Martinho. Eu já trabalhei com alguns deles. O Martinho e o Refner estavam na campanha do Cruzeiro o resto do rebaixamento que a gente escapou. O Refner como atleta, meu capitão, e o Martinho como preparador físico. Então, sempre que possível, eu vou prestigiar, sim. É uma equipe muito bem trabalhada pelo Jax, pelo Refner, muito bem trabalhada, bem condicionada pelo Martinho. E o princípio, além de ser muito bem trabalhada, a vantagem do grama sintética. É impressionante como as outras equipes sentem jogar contra o Zequinha ali. O Brusque não conseguia dominar a bola. Porque a bola tem um kick diferente, a velocidade diferente. A velocidade é outra, né? Para bater na bola diferente. Então, eles têm essa grande vantagem. Já tem a vantagem do trabalho, isso é muito bom. E a vantagem do grama sintético. Ali, dificilmente vai perder o Zequinha. Ainda ganhou fora do Moji, né? E outra coisa, Rodrigo. Com duas vitórias. Que eu esqueci aqui de ressaltar antes, nós estávamos no gauchão. Foi muito bom ter falado isso. O Zequinha fez um baita campeonato. Só teve aquele fiasco com o Internacional que tomou quatro, porque eu não entendi o que estava acontecendo naquele jogo. O pior jogo que eu vi do Zequinha jogar foi aqui no Beira-Rio. Quanto o Grêmio, na transição, ele jogou bem. Esses jogos finais contra o Veranobis jogou bem. Pena com o Jacques e botou o Porceles no último minuto. Mas o Porceles fez o gol. Quanto o Brasil, foi injusto um a um, né? Foi injusto. O Brasil achou aquele gol no último minuto ali. O Zequinha dominou o Brasil aqui. E deixou de se classificar aqui no Porto Alegre. E até ressaltar essa bela campanha do Zequinha. E o Jacques, em um ano, o Zequinha tem três títulos, né? Na Recopa, na Copinha, não lembro mais qual. Enfim, é um trabalho bem premiado, coroado, de um cara que é um amigo meu particular, que é o Jacques, que, por incrível que pareça, com todo o currículo de futebol que ele teve, de jogar no Grêmio, de jogar no Portugal, ele não dá esse carteiraço de jogador. É um cara que buscou estudo, buscou embasamento, fez custa CBF, igual ao meu. Então, ele é um cara que tem muito embasamento científico também, o Jacques. Isso é muito interessante. Se tu conversar com o Jacques, tu vai ver que não vai ter esse papo de boleiro, ele vai falar sobre metodologia de treinamentos, sobre os treinamentos que ele utiliza. Não, ah, eu joguei, eu sei. Não tem esse papo com o Jacques. Então, muito interessante, é um cara que eu torço. Fiquei muito feliz desse gauchão, como eu te disse, porque eu vejo o Maninho, o Fabiano, da chama de Maninho, que é o meu amigo, o Fabiano Dykes, uma campanha excelente, o Jacques, uma campanha excelente, no gauchão passado, o Thiago Nunes, do Veranópolis, agora está no Atlético Paranaense. Também tem uma nova geração de treinadores que está pintando de muita qualidade. Até o Maninho, eu acompanhei ele, que ele foi treinador lá do Glória, e eu gosto do show do Maninho. O Maninho não mostra muito os dentes, não. Também treinador, não é para ser minha simpatia, o Ferrari, não é verdade. Ele não mostra, ele não tem. É um cara muito bonito, o Maninho, mas é um cara que ele, quando ele dá entrevista, entrevista consciente, eu gosto muito do Maninho. E é um profissional que há muito tempo está aí no interior. É um profissional que eu acho que já emitiu alguma coisa. Rodrigo, você falou aí do Zequinha, você acha que o Zequinha sobe para... Olha, é forte, a gente bateu na trave ano passado. E o Novo Hamburgo? Agora o Novo Hamburgo eu peguei em casa para o Tubarão, mas o trabalho do Paulo Henrique também, são meus amigos, Paulo Henrique e o Kuk, o Paulo Henrique não foi o que foi jogador, né? Acho que ele jogou o Paulo Henrique, mas o Paulo Henrique estava agora no São Luís de Juí, que fez a bela campanha com o São Luís de Juí. Ah, é o treinador, isso, é bom treinador, é a tal Paulo Henrique. Então também tem um grupo bom, eu torço muito por eles, não, foram bem no primeiro jogo, mas torço muito por eles. E essa questão, Paulo, do César e do Maninho, sem mais se zudo, uma coisa que eu vejo assim, infelizmente, e quanto mais o cara entra nessa profissão e mais vai aumentando, galgando trabalhos maiores, tu vai ter que mudar a tua postura. Eu sou um cara muito aberto a trocar de ideias e sem brincando, mas quando eu cheguei numa camisa com um passo fundo, onde a pressão é muito grande, onde o amor ultrapassa o racional, muitas vezes tu tem que te fechar um pouquinho mais, ficar mais se zudo, porque as pessoas não sabem o limite de onde é o treinador, onde é que é teu amigo. É, é verdade. Então, infelizmente, infelizmente, tu tem que começar a te fechar um pouquinho mais, escolher os lugares que tu vai falar, responder menos na rede social. Eu sou um cara que responde praticamente todo mundo na rede social, mas daqui a pouco tem cara pedindo emprego, tem cara pedindo dinheiro, tem cara pedindo camisa, tem cara não sei o quê. E daí, por exemplo, eu achei engraçado, eu ri ontem, eu publiquei na minha rede social um bannerzinho dizendo que mais do que conhecimento técnico e tático é importante gestão de pessoas, um cara me comentou, fez um comentário, ah, tem um baita gestão de pessoas mesmo, eu te mando mensagem no tempão, tu nunca me responde. Daí eu fui buscar o histórico de resposta e estava sempre querendo mandar o DVD dele para o seu jogador. Eu já tinha respondido obrigado, meu amigo, no momento não tenho interesse, então eu já tinha respondido, eu fui lá buscar o histórico. Mesmo assim ele queria o quê? Que eu desse a oportunidade para ele, senão eu sou um cara mal educado, então tu acaba te fechando, tu acaba escolhendo a rede social, eu no final do passo fundo não levo a minha rede social mais, não entrava mais a rede social. quando eu botei lá, que eu estava contratado pelo passo fundo, voltaram milhares de amigos que eu não tinha mais, milhares de pedidos, então tu acaba, tu imagina esses treinadores tipo Maninho, que está na série A do Gaúcho, que já tem mais conhecido que eu no mercado, tu imagina um Helman, o Daíro, o que deve receber de pedido, de coisa, tu acaba tendo que ser um pouquinho mais chato, mais sisudo, por causa disso. que nem aconteceu comigo, Rodrigo, ano passado. Eu não fui tentando de eu estar aqui na rádio, eu não estava na rádio na época, na rádio, acho que não tinha começado na época. E vieram uns amigos meus lá, não tem nada a ver, tem um pouco de cacô de futebol, mas você tem que comparar isso. Uns amigos meus mandaram, lá de vacaria, mandaram lá, estão fazendo show aqui no Araújo, parece, ah, vou lá, dois meus amigos de muitos anos que eu não vi eles. Aí, só que era um festival, de rock'n'roll, era dois dias. Eu não tinha jogo em Porto Alegre, o Inter estava jogando fora, na Série B, e o Grêmio jogou com o Bahia, acho que foi, o Bahia. Tá, e eu fiz a cobertura dos dois dias, vou fazer um pouquinho diferente, coisa diferente, dou sempre no futebol, acho que vou fazer um showzinho, uma coisa diferente aqui para, para o meu público. Aí, de noite, eu chego em casa, abro o computador, e tal, e tal, tu não viu, o lance de um pênalti que sonegaram para o Grêmio. Não, meu amigo, felizmente não estava, estava na outra cobertura. Mas que jornalista é você que devia estar acompanhando o futebol? Eu digo, olha, meu amigo, eu não sou obrigado a ficar todo o tempo no futebol, eu vou ver depois, vou analisar depois, até como foi, eu fui analisar com as imagens, aí eu vi os comentários, até eu fui, que é que tem situações que eu vou ver o jogo depois com mais detalhes, os compactos aí no YouTube, aí o cara me xingando. Aí um outro também, esses dias também, ah, quanto é que foi o campeonato inglês? Tipo, meu amigo, não acompanhei o campeonato inglês, não sei, eu te informava, procure aí na internet. Ah, mas que jornalista é você que acompanha todos os campeonatos? Agora vou ter que acompanhar todos os campeonatos. e eu vejo assim, Paulo, no meu caso, tipo, eu morei dois anos na Arábia Saudita, sempre era clube longe, muitas vezes eu estou em casa e eu bloqueio o futebol total, passo ali 10, 15 dias com a minha família, sem ver futebol na TV, sem ouvir, foi um momento de prazer estar com a minha família, entendeu? E claro, depois eu vou voltar e entrar no mercado, mas enfim, a maioria, a maioria das pessoas acha que a gente tem que viver o tempo intenso no futebol, eu vou te mandar um abraço aqui que eu vou te receber o Adilson Albanaz, meu amigo, torcedor do Aimoré, um grande abraço, Adilson, obrigado por estar nos prestigiando, um cara do bem, pessoas, e é importante falar sobre o Adilson e falar de tipo, eu falo assim, se Deus quiser um dia eu vou estar em times muito grandes e as pessoas como o Tula, a Cerda, que sempre me deram espaço, isso é importante, para essas pessoas eu não mudo, ah, mas o Rodrigo lá ficou chato, não tem como atender todo mundo, infelizmente, por incrível que pareça, eu recebia em média 30 mensagens do mestre sempre por dia, tinha amigos mesmo que mandavam mensagem que eu não lia, porque eu já não lia mais, ah, mas o Rodrigo ficou nojento, não é nojento, não tem como, é humanamente impossível treinar todo mundo, e é muita gente pedindo emprego, pedindo para eu enviar o DVD, para avaliar o DVD, treinadores menores, assim, de categorias menores, pessoas, como é que tu fez para chegar aí, então, são coisas que demandam tempo, eu sempre tento manter uma troca de diálogo, uma tensão, mas nem sempre dá, e o Adilson falando nisso, então, tu, o Lacerdo, o Adilson é um cara que sempre tem uma palavra de carinho, e é muito importante, né, Paulo, as pessoas hoje se escondem atrás da rede social, tu vai no rede social, é muito fácil criticar na rede social, tu não está olho no olho, é muito fácil eu falar, ah, o Paulo é um péssimo jornalista, o Paulo é um péssimo jornalista, nunca é do mal, é sempre um comentário do bem, né, parabenizando, dizendo que a torcida, então, pessoas assim devem ser valorizadas. Até, Rodrigo, a função do amigo, aí, até no jogo do amigo, do amistoso, eu tinha recebido uma informação, naquele primeiro jogo, o jogo amistoso que você fizer lá, e aí, tinha dado um problema lá no, de entrada de torcedor, e como o estádio está diferente lá, talvez tu não tinha visto, acho que devia ter sido no outro lado, do lado do estádio, acho que foi, a confusão. Tá, eu publiquei, e até tem um funcionário, parece que até foi demitido, e lá aparece. E aí, Rodrigo, a própria torcida estava comentando o fato, dizendo, fui eu que inventei o fato, inclusive, botei lá, a logomarca do Facebook, da torcida do Glória, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e depois teve uma própria torcedora que confirmou também o fato, mas eu assumi um monte de xingamento. Primeiramente, eu bloquei o cara, dois, um até parece que é vereador lá, parece que é vereador lá, eu descobri. E disse o horror, eu disse, ó, eu só relatei o que foi me passado, eu não xinguei a torcida, não disse que a torcida era mal elemento, que foi proibido a torcida entrar com bebidas ao corte, que me parece que é, realmente, até, como era um amistoso, eu não sei se amistoso pode entrar com bebida alcoólica, se eu já não entro em detalhes, né, só que eu ouvo uma questão, que não deixaram entrar com as bebidas alcoólicas, o que aconteceu? Aí deu uma confusão, deu uma, não chegou a ser uma briga, mas deu um bate-boca, um clima tenso lá. Aí o que aconteceu? Eu fui o xingado, quer dizer, eu fui ouvir de tudo, ó, o que eu fui fazer? Eu fui fazer um boletim de ocorrência, o que eu vou fazer? Que ameaça, né? Sim. Ah, ficaram o sábado inteiro, até eu tava, eu tinha ido no, no Laceda, ali na Cidade de Baixa, eu fiquei, ah, era a véspera de carnaval, né, foi um sábado de carnaval que aconteceu esse jogo, né, isso, eles passaram o domingo inteiro de carnaval me enchendo o saco, o... Tu me ligou até, eu te liguei no mesmo dia pra confirmar. Porque eu te disse, na social não teve briga nenhum amigo que tava me auxiliar lá em cima. Era na geral que foi o problema. deve ser na entrada, nós não temos acesso a a ditada, também no vestiário, a gente não viu nada, né, mas realmente não tinha torcida organizada no dia. É, pois eles não foram, eles não deixaram eles entrar. Isso eu vi que não tinha. É, eles não deixaram entrar, porque aí eles, eles usam sinalizador, até não sei como é que foi permitido, mas tudo bem, um sinalizador, né, eles entram com o sinalizador, não sei se com foguete, nunca vi, mas não sei, com o sinalizador eu sei que eles usam, né, aí eles queriam estar com bebida, eu não sei se é mistoso, aí até eu gostaria, se alguém tiver aí, tiver aí nos assistindo, que puder até falar, nos contribuir, eu acho que é mistoso, eu não sei se pode bebida, se o jogo oficial não pode. Não sei dizer se lá tinha policiamento aquele dia no jogo, então provavelmente não pode, né. É. Mas, Paulo, essa questão de rede social é muito engraçada, né, eu não gosto da rede social, eu não olhava as páginas do Passo Fundo, mas tinha o pessoal do marketing do Passo Fundo, um jornalista lá, que olhava, e um dia ele veio perguntar, Rodrigo, o que é que eu excluo, o que é que eu faço com o menino lá? Dá uma olhada, daí eu fui olhar. Um menino, entre aspas, uma foto de uma criança, seus 10 anos, mas com um português e adulto, então, era um fake, o pai dele usando a rede social dele, ele me criticava, o Passo Fundo empatou, ah, mas o treinador também empurrou, daí o Passo Fundo perdeu, mas o jogo, mas o jogo, ele me errou um pento, exemplo, ah, mas o jogo também botou o cara errado para bater o treinador, tudo era o treinador, daí ganhou, silêncio, daí perdia o Passo Fundo, sempre o mesmo menino, então, eu digo, é muito fácil esconder dentro de uma rede social, através de um fake do filho, um e-mail, o Facebook do filho, ou um fake que ele criou, aí é muito fácil, por que ele não vem, o Passo Fundo, eu sempre dizia, os portões estão abertos do Passo Fundo, entrem, vêm ver o treino, e outra, Paulo, para criticar um trabalho, vai ver o dia a dia, porque eu disse, não, pô, eu vi, e isso me deixou muito feliz, eu saí de Passo Fundo, com todas as rádios e jornais, falando, não ganhavam o trabalho, porque eles acompanhavam, falavam, ó, o trabalho foi bem feito, o trabalho foi, se olhar o comentário, o dia que eu agradeci, o Passo Fundo na saída, tem vários jornalistas que comentaram ali, parabéns, pela moto que nos tratou, pelo trabalho que tu fez, o trabalho foi bem feito, mas às vezes tu faz tudo bem feito, e a bola, e isso é a ligada da bola, e a bola bate na tralha e sai. A questão do, foi bom ter falado, eu, eu, quando eu erro, eu, sou humilde em reconhecer o meu erro, e falar o meu erro, eu fiz uma injustiça com o profissional, com o Clem, até eu cumprimentei ele, não pude falar isso para ele, eu encontrei na arena de cumprimentei ele, não consegui falar com ele. A questão do Glória, antes de nós irmos para o intervalo, a questão do rebaixamento Glória, eu coloquei que ele tinha rebaixado Glória, e aí depois a gente vai apurando as informações, o que acontece, o que não acontece, alguns fatores que levaram o clube a cair, é que um clube que tem um poderio econômico razoável, nem sempre é uma questão técnica, pode ser escolha de jogadores errados e tal, agora, a forma que o Glória caiu em 2016 foi meia agonhosa, e me desculpe o pessoal aí, até o presidente está lá de volta, o presidente que abaixou o clube, de repente espero que tenha reavaliado o erro, ele abandonou o clube, e aqui eu falo, tiver que falar na frente dele, um dia que eu voltar lá no estádio, eu falo na frente dele, ele abandonou o clube, aí o técnico, como o Clemer, chegou, e aí o técnico sozinho, pode administrar o clube, não, o Rodrigo sabe tudo bem disso, o técnico tem que cuidar da parte de campo, as outras partes que tem que cuidar são engenharia de futebol, o pagamento de aluguel, o pagamento de salário, a questão dos fardamentos, a questão da logística do campo de treinamento, que tem que ter uma equipe, o treinador tem que se preocupar com a questão estática, na verdade, é que nem nós aqui da rádio, não, da Goberto, nós temos que ter cuidado do microfone, não vamos cuidar da parte administrativa da rádio, nós aqui, o nosso funcionário é comunicar, é passar as informações, a parte administrativa que é a direção da rádio, aí é que ficou glória, o presidente não aparecia, mas isso ninguém enxerga, né Paulo, eu já passei em muitos clubes, eu vou citar, e eu depois desculpei, eu desbarro, o Cleber fez um baita trabalho, ele estava fazendo um baita trabalho no Brasil, de pelotas, fez na categoria de base do Internacional, que o culpado não era ele, do rebaixamento, pode concluir, eu passei em vários clubes, não vou citar o nome, mas em muitos deles, quem administra, acaba sendo treinador, é ele que pede para trocar o colchão, da gente está reclamando, é ele que vai lá e diz, é a mesma comida sempre, está faltando tal coisa, está faltando suplemento, nós temos que concentrar um dia antes, nós temos que viajar com tal ônibus, só que ninguém dá valor a isso, a gente não sabe o quanto a gente faz, o quanto a gente abdica de estar perto das pessoas que a gente ama, por um sonho, o quanto a gente se prepara, o quanto a gente investe, às vezes, esse fake aí me criticando, eu vou chamar de fake, porque de qualquer forma, não era o menino falando, ele sabe qual é a minha história no futebol, o quanto eu me capacitei, o quanto eu investi tempo e dinheiro nisso, tu sabe, pô, é uma graduação em educação física, é pós-graduação em futebol, é curso da CBF, agora estou fazendo pós-psicomaticidade, é curso de coach, é curso de psicologia, é curso de liderança, o quanto a gente busca, abdicar de ficar perto de uma filha de 5 anos, minha filha de 5 anos, eu passei 2 anos e meio longe dela, então, e daí é muito fácil criticar uma pessoa assim, um profissional que eu sei que eu ponho a minha cabeça no travesseiro, eu vou dormir tranquilo, eu não pego o dinheiro de empresário, eu não pego o dinheiro do jogador, não pego o percentual, e eu acho que a maioria do gauchão, 99% também faz a mesma coisa, nosso futebol aqui no nosso interior, ainda é o futebol limpo nesse sentido, graças a Deus, de pessoas que querem vencer pelo seu trabalho, eu sempre digo para os empresários, quer me ajudar, me ajuda, me indicando bons jogadores dentro do campo, só, é isso que eu quero do jogador, que me ajude dentro do campo, mais nada, eu vou olhar para o meu grupo, Paulo, eu vou dizer assim, tu vai ser o titular, tu não vai ser, eles vão ter que baixar a cabeça e aceitar, vamos começar assim, pega o meu dinheiro, me põe no banco, isso não vai acontecer comigo, e com a maioria dos senadores, eu ponho a mão no fogo, isso não acontece, então as pessoas antes de criticar, ver esse outro lado, do ser humano também, de que sofre, eu fiquei agora esses meses, todo no passo fundo, cara, eu brincava de pedra para a tesoura, pelo Skype com a minha filha, entendeu, eu jogava jogo da memória com ela, pelo Skype, filha, vira aquela cartinha lá da ponta, e vira aquela outra lá, para estar presente com a minha filha, isso ninguém enxerga. Vamos fazer um intervalinho, né, Dagoberto, nós já voltamos, pessoal, para o Sport na Dago News, e com o nosso grande amigo, Rodrigo Ferraro. Ah... e com o nosso grande amigo, talvez sealgese a quem você podeök-me бросar, e com a minha filha, Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 90 milhões em ação Pra frente, Brasil No meu coração Vamos juntos, vamos Pra frente, Brasil Salve a seleção Teu esporte na W News Com o Rodrigo Ferrari Rodrigo Ferrari Falando agora um pouquinho Das nossas equipes Grandes aqui Do Rio Grande do Sul Vamos começar primeiramente Com o Grêmio O Grêmio foi o campeão gaúcho Não sei se tu compartilha com a mesma opinião minha Que foi os grenais Os fatores decisivos De vitória De conquista do Grêmio A gente foi computar o campeonato Como não toda a campanha do Grêmio Não foi Assim uma campanha Pra dizer que o Grêmio ia ser campeão O Grêmio começou muito mal O Capato Gaúcho quase Não ia cair, né, Rodrigo? Mas Não se acreditava muito Na classificação do Grêmio Pra Pras fases posterior Mas Foi Ganhou os clássicos Na tua opinião E o Grêmio tem demonstrado também, né Simona Libertadores da América Que é o melhor time da América Não sei se tu concorda comigo Com esse ponto aí Com a tua opinião Do Grêmio E o Inter tá Nessa fase aí também De reconstrução A fase difícil Não sei qual é a tua opinião É, eu ia te falar Exatamente essa palavra O Inter Nacional Tá na fase de reconstrução Mas eu conheço muito bem o Odair Gosto do trabalho dele Vejo interessante Essa questão do Inter Tá abraçando As diretoria E deixando ele trabalhar Isso é muito interessante, né Isso foi o que ele O que ele plantou lá atrás Com esse histórico De auxiliar permanente Do clube Tá deixando ele Permanecer no clube Isso é interessante, né Eu sou um cara Que eu acho que Ele tem que permanecer O trabalho só aparece com o tempo E a questão do Grêmio É impressionante O que ele jogava, né Impressionante mesmo É o futebol mais bonito Hoje do Brasil Uma equipe extremamente competitiva Muito competitiva Que impõe seu ritmo de jogo Seu modelo de jogo Seu ideia de jogar Nos adversários Dentro ou fora de casa E surpreendente O crescimento do Renato Como treinador, né Ele tinha no começo Aquela forma de ser o motivador Que tinha pego o trabalho Do Roger, pronto Que era somente o motivador Só que a motivação Não dura todo esse tempo Não existe trabalho ali Só a motivação Não dura todo esse tempo Então existe trabalho ali Dele e da comissão técnica dele Com certeza, né A gente conhece algumas peças Da comissão ali Sabe que são pessoas capacitadas Então muito interessante O trabalho dele Parabéns Porque hoje Sem dúvida Junto com o Corinthians E o Atlético Paranaense Por ser diferente Que o Diniz faz São as equipes A serem estudadas no Brasil Exatamente, Rodrigo Até tu entrou num ponto Quase que eu tinha me esquecido De falar isso contigo Esse time do Atlético Paranaense Eu assisti o jogo aqui Me chamou a atenção Esse menino O Fernando Diniz, né O treinador ali Da nova geração Me chamou a atenção Do Atlético Paranaense Que muitos não concordaram Comigo, mas Parou o Grêmio Foi o único time Que eu vi parar Claro, o Grêmio teve chance De gol Não estou dizendo aqui Que não teve Mas conseguiu resistir Tanto é que o Serra Portem Não conseguiu resistir, né Fez uma pressão No Grêmio E não é ruim o time Do Serra Portem Tomou cinco Mas não é um time ruim Mas Não resistiu o Grêmio, né E eu não sei Porque o jogo É semelhante Do Atlético Paranaense E o Grêmio Porque foi o único time Que eu vi Consegui sair vivo Da arena E foi o Atlético Paranaense O Diniz Ele tem um modelo De jogo interessantíssimo De rodar com o goleiro De pressionar Mas o cara Tem que ter peito Fazer o que ele faz Porque não é fácil Qualquer erro Que tiver ali atrás A conta vai pra ele Então ele é um cara Que ele acredita Ele sempre fez isso Desde o Aldax Lá atrás Que ele assumiu Ele foi crescendo Assim no futebol Parecendo Como treinador Foi um atleta Então eu vejo Com bons olhos Essa filosofia dele Acho que algumas coisas Ainda o brasileiro Não aceita Mas eu acho bonita Essa questão De ele peitar isso Mas eu acho Que o nosso futebol Ainda não está preparado Pra ver Esses conceitos de futebol Que ele acredita Principalmente no interior Imagina eu no passo fundo Botar rodar o goleiro E quem eu vi fazendo isso O ano passado O Rodrigo Que me chamou a atenção Você esteve aqui Comigo, não foi? E o tal Comissão técnica Não tiveram? Sim, tivemos Foi antes do Lanús, não foi? Sim O que nós comentamos Esse detalhe É Zaco na luz Joga bem assim Nessa semelhança É verdade, Rodrigo Eu, nos meus times Aqui no interior Eu uso o goleiro Como um libro Ele avança Pra passar por cima Da linha de defesa Ele quebra Agora sair jogando Ainda não criei coragem Até porque assim Falta a qualidade Tecna dos goleiros Com o pé Nem sempre os campos São os melhores Pra fazer isso Então tem que ter Olha Sai o goleiro Pra fazer um passe Pega um buraco No meio do caminho Ele já era E daí quem é o culpado Ah, o treinador novo Que tá inventando Não Eu não sei pra quem Que teve aqui Esses tempos Eu falei do Higuita Não me recordo Quem foi que tava aqui comigo O Higuita Esse era louco Louco mesmo Esse era louco É verdade O Diniz É uma coisa organizada Mas esse era louco Uma vez eu vi Ele Uma Copa do Mundo Ele arrancava driblando Ele foi driblar uma vez O Rogério Milá O Rogério Milá Tinha 40 e poucos anos Na época Mas foram os jogadores Mais velhos Claro, fora os goleiros Que tem Geralmente os goleiros Iniciar as carreiras Mais tarde Mas na linha Acho que o Rogério Milá Foi o mais antigo Com 40 e poucos 41 Ele roubou o baldo do Higuita Ele roubou E fez o gol O Higuita era Mas era o Higuita Já tinha nome Já tinha tudo isso Quem sabe um dia O Rodrigo Ferrari Vai ter nome suficiente Pra botar o goleiro A rodar assim Mas hoje no momento É difícil Ainda tem que respeitar Um pouquinho Bom, Rodrigo Me diga alguma coisa Assim Do teu estudioso Do futebol E às vezes Tu consegue colocar Aquilo que tu pensa Num time Como o Passo Fundo Um Cruzeiro Um time Tu consegue implementar Essa forma Ou tu se adapta Conforme a realidade Do campeonato Do clube O modelo de jogo Uma excelente pergunta Pra achar O público Bem claro isso O modelo de jogo A maneira de jogar Um dos pontos Que tem É O pensamento Do treinador Junto com A cultura local Com a cultura do clube E a característica do jogador São quatro elementos Que fazem isso Então por exemplo Eu quero rodar bola Com o goleiro Não tenho goleiro pra isso Não adianta Tá, mas eu tenho goleiro Mas a cultura local Não respeito a isso Não adianta Então tem que unir Só outras coisas Pensamento do treinador Cultura do clube Cultura local E característica do jogador Feito isso Eu criei um modelo de jogo O modelo de jogo Que eu criei Pro passo fundo Foi totalmente aplicado E entendido Ainda o segundo ponto Que eu acho Paulo A gente fala assim Ah jogador Não tem nada de burro Falta capacidade Pra nós Treinadores Professores Entre aspas De passarmos a ideia De forma a ser entendida Didática Pedagogia Enfim Por exemplo assim Eu vejo muitos treinadores Hoje na nova geração Principalmente na base Falando sobre Princípio Subprincípio Subprincípio Nós temos que saber isso Temos Nós temos que passar Pro jogador Não Eu tenho que passar De forma simples O meu princípio Da marcação É marcação em zona Pronto Não precisa ser É um princípio Ao sub-subprincípio Que é uma questão individual Pega pelo braço Meu amigo Vem aqui Fecha a diagonal aqui Eu estou passando Pra ele um sub-subprincípio Sem dizer isso pra ele Não precisa dizer Pro Joãozinho Joãozinho Agora vou te passar Um sub-subprincípio Da marcação zonal Não precisa disso Então é saber simplificar Nós temos que ter Muita informação Eu acho que a generalidade Está aí Paulo A generalidade está em Ter muita informação E traduzir de forma simples Rodrigo Ah tá Foi o Aveline Que teve aqui Sexta-feira Eu até Humanamente Não tenho conseguido Ver tudo Tem se falado Muito bem Do futebol suíço Ele disse que a suíça Pode ser uma surpresa Mas com a Copa do Mundo E eu recebi Um vídeo Que eu postei No meu Facebook De um treinador De futsal Que teve aqui comigo Semana passada E ele Ele chama o treinamento Suíço Acho que é O nome Mas é de futsal É um meio campo É feito Os toques Tudo rápido E é feito Treinamento De defesa E meio campo Aí vem o O adversário Para tentar Tomar a bola E é feito Uma rodagem De toque para cá Toque para lá Eu não sei O que chama Treinamento suíço O ataque Outra defesa É um treinamento Alemão Eu digo assim O que acontece hoje Cada vez menos A nova geração Tem feito coletivo Porque para o coletivo Ele perde muito tempo Em ações neutras Que não tem utilidade O que a gente faz hoje O jogo é feito De quatro momentos principais São as organizações Ofensivas e defensivas E as transições Ofensivas e defensivas Tu trabalha Em cada momento O específico O exercício Para otimizar Então em vez De eu fazer Por exemplo Contra-ataque Transição ofensiva Nem sempre Transição ofensiva É contra-ataque Mas vamos chamar De contra-ataque Quantos contra-ataques Vai ter em um coletivo De trinta minutos Dois, três Agora se eu fizer Um exercício Só de contra-ataque Em trinta minutos Quantos vão ter Trinta minutos Cinquenta, sessenta Contra-ataques Então eu consigo otimizar Depois quando eu junto Eu costumo dizer Quando eu monto o Frankenstein Que eu pego as partes E junto Tu forma o todo Então eu consigo ter Muito mais vezes Isso Vou te dar um exemplo Tu vai dirigir O carro na rua Quantas vezes Tu vai arrancar e frear Sei lá Quinze vezes Agora se eu pegar o carro Durante esse mesmo tempo Ficar assim Arranca, para, freia Arranca, para, freia Arranca, para, freia Tu vai arrancar Quinhentas vezes Tu vai estar especialista Em arranca, para e freia Então a gente tenta fazer hoje Com que o objetivo Seja otimizado Mais vezes Eu quero um trabalho De finalização Quantas finalizações Vai ter no coletivo Vamos botar dez Se eu fizer um trabalho Em trinta minutos Se eu fizer um trabalho De trinta minutos De finalização Quantos vão ter Só finalização Vai ter cem Em trinta minutos E tu trabalha Com o campo reduzido Tu faz o treinamento Não só reduzido É muito importante Eu faço Porque existe a teoria do caos De quanto mais caos Mais resposta eu tenho Mas também Eu tenho que ter noção De que eu não posso perder A noção de profundidade E de lateralidade Eu dei uma palestra Sabe, às vezes Eu dou palestra De caras treinadores Aqui do Rio Grande do Sul E um menino falou assim Ah, eu trabalho Só com um reduzido De quanto qual é a medida Tu usa Ah, eu uso Vinte por quarenta Em média Ele disse, tá aí Então tu treina os caras Só para futsal Porque na hora que a gente Vem dar uma virada De jogo de cinquenta metros Ele nunca treinou Nós tivemos que dar um passe De setenta metros De um contra-ataque Lá Ele nunca treinou Então a gente tem que Trabalhar o reduzido Porque ele é um caos O reduzido Ele limita espaço Tem que tocar rápido Mas ao mesmo tempo Tem que cuidar Quando eu coloco Quanto tempo eu coloco E não só isso Se eu colocar só isso Eu perco a noção De que não E o Jocó Rodrigo Quando tu chega no clube É até uma boa pergunta Às vezes Eu não consigo Conversar assim De frente a frente Com alguns técnicos Realmente quando eu faço Alguns É por telefone É difícil A gente aprofundar bem Tu chega num clube Aí tu tem Uma visão De estratégia De tática de jogo Tu aproveita O que tu tem Lá no grupo Ou tu procura Buscar alguém Que tu observa Ou tu procura Por exemplo Eu preciso De um goleiro Que saiba Sair jogando E faça um lançamento longo Que tem alguns goleiros Que tem essa visão De chegar andando De fazer um contra-ataque Rápido Tu dizia chegar no clube Já com o campeonato rolando Entrei Sim o que acontece Provavelmente se for aqui No Gaúcho Eu vou conhecer o time Já porque estou acompanhando O mercado Eu cheguei no Guarani de Camacu Por exemplo Cheguei lá Eu conheci algumas peças Cheguei lá Olhei as peças Troquei minha ideia Com a direção O que que ele tinha De ideia de futebol Para respeitar a cultura local Em cima disso Olhei as peças Opa A minha ideia Junto com a ideia local Falta essa Essa e essa Essa peça Se consegue Excelente Se não consegue Vai Porque tem Te adapta daí Não tem um goleiro Para dar um passe longo Não vou ter um passe longo Ah não tem um centroavante Cabeceador Vão criar jogadas Por baixo Ah eu tenho muita bola E não tem qualidade De jogar por baixo Vão criar jogada por cima Então tem que se adaptar É isso que eu falo Não dá para pegar um livro De futebol Ou um curso E botar debaixo do braço Por exemplo Eu sempre digo Um baita profissional O 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 bate-papo aqui que passa rápido. Então tá, e vou deixar outra vez falar essa história da tarde. Nas suas considerações finais. Tá um bom papo, passou rápido. Eu agradeço demais o espaço, parabenizo. Eu sempre te digo e vou repetir, como é bom falar com pessoas que dão espaço para falar sobre isso. Pô, falar sobre metodologia. Esse tipo de pergunta é difícil, porque eu chego normalmente nas rádios em geral e tu fala sobre futebol em geral só assim. Como é bom falar sobre treinamento, sobre metodologia, sobre dentro do vestiário. Essas perguntas fica fácil, não precisa forçar para falar. Então obrigado pela tua entrevista, é sempre de altíssimo nível. Torço muito por ti, em especial. E repito, independente de onde eu estiver e se Deus quiser, vou estar em grandes clubes sempre, tendo o possível eu vou receber teu convite com o maior carinho e vir. Hoje eu vim com essa voz falhando aqui entre o Cinto da Hora, mas em consideração a ti e aos ouvintes que merecem. Obrigado. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Eu agradeço o Rodrigo pela presença. A gente volta amanhã. Amanhã vem o Edir Melo do Handball. Vamos conversar um pouquinho sobre o Handball. Rapidinho. Sabia que a marcação zonal, esse triângulo de marcação que a gente faz, vem do Handball. O Handball. É. Interessante. Um pressiona a bola, dois fecham atrás para fechar os triângulos de marcação. Foi tirado o Handball, isso. Isso aí. Um abraço, beijo do coração. Então voltamos amanhã. Tchau.